Estamos lançando, a partir de hoje, 5 até o dia 8, sexta-feira, o AGIR. É a ação de gestão da humanidade de imprensa para regularização. Então, o nosso trabalho hoje é voltado para o consumidor que sabe de humanidade de imprensa ou que quer checar o seu nome. Nós estamos com a Serasa, uma carreta que tem um rol de atendimentos e o consumidor pode vir e acessar o seu CPF na carreta da Serasa e verificar se ele tem alguma pendência. Todos esses credenciados da Serasa, nessa campanha até o dia 8, estarão ofertando vantagens de parcelamento e de quebra de juros. Então, fora isso, a gente também achou importante trazer os serviços essenciais, que é a água e a energia. Então, nós estamos aqui com a equipe da Energiza e a equipe da Águas para também tratar da inadimpresa desses consumidores e oferecer propostas que sejam capazes de não prejudicar muito o orçamento do consumidor. E já que a gente também estava com essa parceria com a Serasa, nós convidamos o cartório de protestos, é um protesto vinculado ao Brasil inteiro, então o consumidor pode vir também e checar se o nome dele, o CPF, foi protestado em algum órgão do Brasil. E como a gente está utilizando a plataforma do consumidor.gov, ela tem mais de 300 empresas credenciadas nível Brasil. Então, a gente tem essa possibilidade de gerar esses acordos. E pensando também em expandir mais ainda, nós convidamos a FebraBank. Então, a FebraBank está no consumidor.gov, são 72 instituições de crédito no Brasil, entre cartão de crédito, financeiras e bancos, disponíveis para fazer acordo nesse momento dos dias 5 ao dia 8. Nós estamos atendendo pelo PROCON via consumidor.gov. E a resposta, o consumidor não vai ser necessário que ele procure o órgão novamente, porque como a gente vai fazer pelo portal consumidor.gov, ele pode acessar de uma lancaus, do seu smartphone e do seu computador na residência. O prazo geralmente é em torno de 5 a 7 dias de retorno, se ele conseguiu fazer o acordo, gerir essa dívida com esse. Então, a gente espera que o consumidor campo-grandense participe dessa ação. E em uma parceria junto com o Conselho de Consumidores, nós trouxemos junto com a Prefeitura a Secretaria de Assistência Social. Ela está cadastrando os consumidores de baixa renda, com o perfil mais vulnerável, em que a família sobrevive hoje com mais de um quarto de salário mínimo, para que a gente possa incluir essa família na tarifa social. Com esse benefício, o consumidor pode pagar menos da metade do que hoje ele paga. Então, sim, são vários serviços em que o consumidor pode nos acessar. A gente vai estar aqui das 8 às 18 até o dia 8, sexta-feira, à disposição do consumidor para a gente gerir. Vamos agir, consumidor? Para ficar. E aí Tchau, tchau.